Everdrive! Tá acabando os Everdrive! Ó! Everdrive bosta de Master System! Mestre! Todo o castigo pra quem gosta de master bem dobrado. 8, 8, 8! Chegamos! Só um minutinho, Charlie. Olha, deixa eu ir! Sabe qual que é o pior? Eu não recebi um real pra falar pra cá, não! É que é o pior, já é pior ainda! Jair, você vai hoje ainda? Eu tô indo agora, cara! Eu levo duas vezes, né? Quanto você quer pra levar? Hã? Quanto você quer, mano? Eu falo 500 pra deixar aqui. Não, não. Mano, eu tô valendo, vai. Quanto você quer pra levar, mano? Faz a réplica aí pra nós atrás. Junior, leva lá pro Capão Redondo essa porra e solta lá. Vamos lá. Everdrive do Master System. E aqui ainda vem os jogos do Game Gear, ou seja, castigo duplo. 300 reais. Master System Master. 300 reais. Everdrive do Mega Drive, que também tem os jogos do Master System. Mestor! 300 reais. Quase, aqui é quase um Everdrive perfeito, beleza? Everdrive do 64. Contém os jogos do Nintendinho. Aí estragou. Aí estragou. Quase perfeito. 450. E Everdrive top do Super Nintendo é o com chip FX. 800 reais. Não, fala não. Eu tenho dois packs. Dois packs. Pack do Kung Fu, pack do Medieval. 150 a cada. Eles vêm câmera do Play 3 e o Movie. Além do jogo. Agora, ó. Eu não vou abrir. Eu vou oferecer. Não vou mostrar. Porque eu tenho interesse em ficar com o produto. Vixe, falou a palavra-chave. Retroid Pocket. Também vem da China, galera. Descreva lá, né? Vem o casezinho dele, oficial, aqui. 1.200 reais. 1.200 reais. Não vou mostrar. Se ele passar duas semanas aqui... Tchau, tchau, tchau. Ele lembra o formato do Lite. Qual a versão? Dois ou três? Olha, os caras são sacanas, né, mano? Os caras são sacanas, né, mano? Abri e ligar, que eu acho que só aparece na bíblia. É o... Nossa, é novo. É novo. Ele lembra o Lite, né? É. É o velho aí. Esse pequenininho mesmo. Parece um aparte seguro. Ih, chat, é o três. Qual será a diferença? Memória errada? Acho que o hardware deve ser um pouquinho melhor. Ele é baseado em Android. Olha o baseado. Aí já viu que ele tá fora. Eu tenho um leque pra pagar. Ainda bem que ele não. Chat, aqui roda todos os emuladores do Play 2 pra baixo. Os caras, a diferença dos dois. Mil e duzentos reais. Deixar pro Jay aí. Desligar ele, ó. E, ó, na boa, torcendo pra não vender, tá? Até porque o outro desse eu tô fudindo. Agora vem dois desafios PIX pra vocês. Não sabia qual ia precisar. É, pra cá. Ó, vamos lá. Mil e duzentos reais. Mil e duzentos reais. Ou no PIX. Ou no PIX. Novecentos reais. E PS mais o kit. Tem um outro aqui. Também é da geração mil e duzentos reais aqui, ó. Vamos pôr a pilha nele. Você quer que a pilha é menor. Já garantiu o outro aqui, né? Sim. Já quatro é o quatro lá. Já não. O quatro lá, tá? Pois é, tem que mandar um mensagem. Não, Tchelo. Será que o AYAR? Não, I. O pior é que pode ser. É, mas... Então, aqui, ó. Valor. Valor. Ele é mil e duzentos reais. Ou no PIX. Novecentos reais. Ó. Tem um DSI aqui. Mano. Só tá faltando o manual. Tá com a caixinha bonitinha aqui. Beleza? É um DSI. Não é o Lite. É o I. Isso. É o I normal. Quatrocentos e vinte reais. Trezentos e cinquenta pra dar boiada pra vocês. Pôr, pôr. Trezentos e cinquenta o DSI. Boa, Gabriel Rosário. O Jorge nem conseguiu. Trezentos e cinquenta. O cara aí, trezentos e cinquenta. Esse cara zero delay. O Jair tá levantando a plaquinha aqui. Meu, meu, meu. Ele teve lag. Foi ele. Foi ele. Vamos lá. O valor os caras já tinham dado. Ó. Vou começar, vou começar, vou começar, console com uma caixinha surpresa. Quem estava na live e viu eu montar a parte dela. Só posso dizer... Só posso dizer que é um meia quatro. Meia quatro, chat, por... Mil reais. É um meia quatro por mil reais. Isso aqui é um homebrew. Tá? Homebrew significa que é um jogo feito nos dias de hoje para o Atari de mil novecentos e setenta. Ele é tipo um double dragon, mano, com o Atari. Duzentos e trinta reais. Aí tem o queijo, que é outro homebrew. Eles vêm numerado, bonitinho, ó. Duzentos e trinta reais. O queijo saiu uma edição especial para o MSX. É um cartucho de MSX. Também duzentos e trinta reais. Asteróides. Duzentos e cinquenta reais. Star Hiders. Duzentos e cinquenta reais. Aí tem um Joste lacrado. Duzentos e cinquenta. E tem um Esqui lacrado. Trezentos e cinquenta.